Nos próximos dias 1 e 2 de setembro, a comunidade acadêmica da UFPR vai às urnas de escolher o próximo reitor e vice-reitora da universidade. Desta vez, a votação será virtual, garantindo segurança a professores, estudantes e técnicos administrativos para que possam exercer o direito democrático da escolha dos novos dirigentes da instituição, respeitando todas as normas de distanciamento social. O grande desafio da Comissão Paritária de Consulta, CPC, foi conseguir levar informação e interação para toda a comunidade, de forma a envolver as categorias no processo eleitoral, mesmo em isolamento. As entidades estão procurando trazer as demandas das categorias através dos formulários online, que precedem cada debate e até mesmo dentro das decisões do processo na CPC. Pelas redes sociais, como forma de diálogo, nós postamos informações importantes e nós temos vários compartilhamentos, assim como um alto número de visualizações, as transmissões e dos debates até agora. Para garantir a segurança do processo e também uma maior participação da comunidade, a CPC está realizando até o dia 16 uma etapa de confirmação de e-mail de todos os votantes para que cada um escolha o endereço preferido para receber o link da votação. A confirmação é simples e pode ser feita no site consulta2020ufpr.com.br. Basicamente, apenas um minuto, através de informações de segurança que são fornecidas ali, o eleitor vai escolher qual e-mail ele gostaria de utilizar no dia da votação. Existem muitos votantes que não utilizam o e-mail da UFPR como principal, por isso o sistema dá oportunidade de o eleitor escolher o seu melhor e-mail. De maneira alguma, essa etapa deve causar algum tipo de insegurança, porque a CPC trabalhou na escolha de um sistema altamente confiável e efetivo. Caso isso tenha alguma dificuldade ou problema na hora da confirmação, a gente pede que entre em contato com a CPC e relate o erro através do e-mail cpcufprsuporte.com ou através pelas redes sociais da comissão, que todos vão ter seu devido encaminhamento e os problemas vão ser resolvidos. Após a escolha do e-mail entre os dias 20 e 28 de agosto, os votantes receberão um link onde poderão cadastrar a senha que será utilizada nos dias de votação, 1 e 2 de setembro. Visando um processo democrático mais amplo, a CPC já promoveu dois debates entre as chapas concorrentes, o último deles na terça-feira passada, realizado na Sala dos Conselhos e transmitido em tempo real para mais de mil pessoas. No dia 25 de agosto, a comunidade terá mais uma oportunidade de avaliar as propostas de cada chapa. É quando será realizado o terceiro e último debate entre os candidatos. A transmissão ocorrerá ao vivo, a partir das 16 horas e 30 minutos, no canal do YouTube da CPC, onde também é possível assistir aos debates anteriores na íntegra. A nossa expectativa e o objetivo é alcançar o maior número de pessoas possíveis e fazer uma grande movimentação sobre o processo. Nós contamos com a comunidade para divulgação e destacar a necessidade de que todos exerçam o direito de voto nessa consulta. e depois de deixar o número de pessoas possíveis no privado na íntegra. Obrigado.